E foi com música E muitas, mas muitas novidades que a diretoria do clube de alegoria crítica O Homem da Meia Noite divulgou como será o desfile deste ano Primeiro, o figurino do Calunga A convidada foi a artista plástica Tereza Costa Rego Ela que se diz a namorada do Homem da Meia Noite Decidiu não guardar tanto o segredo de como será a roupa E adiantou alguns detalhes É uma missão que vai ser vista por milhares de pessoas Mas depois eu lembrei dessa história do tatu no meu trabalho Desde muito jovem que eu tenho mania por tatu e cabra Aí eu achei, bom, existe tatu e tatu até chegar no fuleco Aí eu pensei de usar um pouco a imagem do tatu Com temas gigantes do meu Brasil, carnaval e futebol Esse ano não terá apenas um único homenageado Uma grande homenagem ao carnavalesco, ao músico, ao artista Jota Miquiles Que já emocionou tanta gente com seus hinos carnavalescos Inclusive música do Homem da Meia Noite também Trazemos também uma grande homenagem ao futebol Através de um radialista maravilhoso que é o Roberto de Queiroz Que na verdade traz o momento mais especial e mais emocionante do futebol Que é a hora do gol E ao nosso empresário Alexandre Ferre Uma pessoa que está conosco há mais de 28 anos O homenageado Jota Miquiles Um dos maiores compositores de Pernambuco Estava muito feliz e não escondeu a emoção Especialíssimo porque ser homenageado por esse bloco Que arrasta multidões emocionadas pelas ruas É muito gratificante, é muita emoção realmente E a abertura do carnaval, o Homem da Meia Noite A pessoa tem que ver para conferir, para ver o que é emoção O samba também deve fazer parte do desfile do Homem da Meia Noite A escola Mocidade Independente de Padre Miguel Vai reverenciar Pernambuco, lá no Rio de Janeiro E terá o nosso Calunga no desfile A expectativa é como sempre, a melhor possível O Homem da Meia Noite respira emoção, tradição, história A gente esse ano tem a questão da Mocidade Independente de Padre Miguel Que está nos homenageando Então, o Homem da Meia Noite, a imagem dele Seguramente vai para o mundo todo esse ano Enquanto o tradicional sábado de carnaval não chega Oh linda, quero cantar a ti esta canção